Pois é, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal, é o Alô do Mega Anúncio. E aí, pessoal, vamos deixar aqui bem claro que eles são da ALX, né? A gente não tem nenhum veículo pra vender, não conhecemos proprietários, né? Então, pessoal, na hora da compra, muito cuidado aí, né? Tanto quem compra, como quem vende. Tá aí esse lindo, né? Esse lindo Cruiser, né? Sedan, pessoal. Carro top, né? E vamos pra descrição, né? É um Cruiser manual, é de 2014-2015, o valor de R$ 63.990, ó. Então, deixou o número pra contato, ano 2015, da Core, tem dois mil rodados, versão hidráulica. Ficou prato no final da placa 6, hein? Tá situado em Tia Boatão dos Guararapes, no bairro burrado, né? No estado de Pernambuco, meus amigos. E vamos para mais um anúncio aí. E aí, meus amigos? Tá aí, mais um anúncio pra vocês, essa linda touro aí, ó. Linda, pretona, né? Ano 2017, pessoal. Carro tá lindo, né? E aí, lembrando, pessoal, na hora da compra, tomar todos os cuidados de segurança, né? Se não der pra comprar no dia, compra no outro, sem pressa. Observe a tudo, pessoal. Documentação, olha quem tá acumulando, quem tá vendendo, e assim vai. E sempre, meus amigos, levar a ser um mecânico, né? E aí, vamos para a descrição. Tôro Vulcano, 2017, automática, né? O valor dá R$ 125.000. Tá aqui o número da loja, né? Ano 2017, 53.000 pontos a rodada, né? Criação hidrelétrica. Município. Passila, no estado de Pernambuco, né? Postar aí, meus amigos, linda. Top, né? Carro é top. Vamos lá. Tá aí, pessoal, mais um lindo carro que vocês podem ver aí. Carro muito bonito, né? Carro top, pessoal. O carro é a verdadeira máquina, né? Banco sem cor, pessoal. Olha que carro top, né? E, meus amigos, vamos para a descrição, né? É, o Corolla do 2021, estado de 0km, né? O valor dela é R$ 140.000. O único dono, o carro tá com 15.896 rodado. É, a primeira e a única revisão feita na autorizada da Toyota, na Toyoflex. É, 15... É, ano 2021, né? Cabelo automático, direção elétrica. Final da placa, 6, pessoal. Município Arco Verde, né? No São Miguel. São Miguel, no estado de Pernambuco, né? Pois é, meus amigos, vamos para vocês aí, pessoal. É, esse Prisma aí, como vocês podem ver, carro top. O carro tá show de bola, pessoal. E vamos para a descrição aqui, né? É o Chevrolet Prisma 1.4 em 2015. O valor deles é R$ 47.900. Tá aqui o nome proprietário, né? E aí, meus amigos? É, 2015.4, né? Cabelo manual. Município Recife, né? Bairro Areia, pessoal. O estado de Pernambuco. Poste aí, meus amigos, né? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele likezão, né? Vamos lá, para mais um anúncio. Pois é, meus amigos, mais um anúncio para vocês aí, ó. Carro top aí, ó. Carro muito bonito mesmo. O carro é top, meus amigos, ó. Campeão automático aí. Ó o painel dessa nave, né? Ó que mala, né? Mala de um porta-mala, né, pessoal? E tá aí, ó. Vamos para a descrição, né? Dessa máquina. É o Nivus Headline, né? Do 2021, top. Estado de zero. Cheirando a novo. O valor é 121.900, pessoal. Ali. O ano de 2021, né? Tá com 20 km rodado. Campeão automático. Direção elétrica, né? Município Recife, né? Bairro Ipzepe, né? No estado de Pernambuco. E tá aí, meus amigos. Pensa numa nave, hein? Carro é completo e tudo, pessoal. Não esquece, meus amigos. Inscreve no nosso canal. Deixe seu like, pessoal. Vamos para mais um anúncio aí. Pois é, meus amigos. É um carro topzão aí, ó. Esse azul é top, viu, pessoal? O carro é lindo, viu? E, meus amigos. Lembrando a vocês. Essas anúncios são todos de LX, né? A gente não é só propriedade de veículos. Não temos carro para vender. E não é coisa que precisamos dos anúncios, né? Vamos para a descrição. É um ano que pôs Prime em 2023, né? O valor é de 104.750, né? E tá aí, meus amigos. O número para contato. Tá aí o número para contato, como vocês podem ver, né? O ano era de 2023, né? Flex, automático. Direção elétrica, né? Cor azul, pessoal. E tá aí, no município do Recife, né? Bairro Afogado, né? No estado de Pernambuco. Poste aí, meus amigos. Vamos para mais um anúncio aí. Poste aí, meus amigos. Olha que gol lindo. Zero quilômetros, pessoal. Show de bola. Se comprar um carro novo, vai ser mágico, vai ser... Ixi. Material plástico de jeitinho, pessoal. Acho que eu coloquei mais plástico ainda, né? E vamos para a descrição, pessoal. É um novo gol. 2023 completo. Flex, né? É Alex Passos. O valor dele é 69.990. Tá aqui, pessoal. O número da loja, né? Olha aí. 1.0, né? E direção hidráulica. E completo, né, pessoal? Município do Recife, o bairro Pina, no estado de Pernambuco, né? Poste aí, meus amigos. Essa linda máquina, como vocês podem ver, ó. Carre é top, pessoal. Então, vamos lá para mais um anúncio aí, né? E, pessoal, não esquece de se inscrever no nosso canal. Deixe seu like, né? E... Para tomar um videozão aí. Poste aí, pessoal. Olha que linda máquina que vocês podem ver, ó. Top, ó. Olha o conforto do carro aí. Câmbio automático, pessoal. O carro é show, pessoal. Pensa num carro lindo, ó. Olha o conforto. É só o luxo, como eu costumo dizer, né? O painelzão, show. Ó. É verdadeira nave, ó. Eu vou para a descrição aqui. É o Honda Civic Automático. 2014 IPVA. 2023 pago. Valor de R$ 65.900, né? Câmbio automático. Tá aqui, pessoal. O número para contato, né? Tá com 72.000 km rodado. Montou 1.8. Município Recife, né? Bairro Madalena, estado de Pernambuco, pessoal. E quero agradecer a todos por ter se convidado no nosso canal, pessoal, né? Muito obrigado. E seja sempre bem-vindo, né? E vamos lá para mais um videozão aí, né? Tchau. Tchau.